Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal Band Minas desta quarta-feira. Acompanhe os destaques de hoje. Com a ajuda de imagens, está preso o rapaz suspeito de roubar e tentar matar taxista. Três mortes por atropelamento são registradas na capital. Mais de 7 mil celulares são furtados. Alerta para o uso de smartphones em locais públicos. Copa do Mundo 2014. Torcedores colombianos não se intimidam diante do confronto com o Brasil. Pequenos na torcida. Clima do Mundial invade colônias de férias das crianças. Competição fora de campo. Empresas estimulam funcionários para aumentar a produtividade. Agora no Band Minas. Com a ajuda das imagens de câmeras de segurança, está preso o rapaz suspeito de roubo e tentativa de homicídio contra um taxista na região centro-sul de Belo Horizonte. Arli Douglas Lima Rosa, de 20 anos, foi apresentado pela polícia nesta quarta-feira. O homem é suspeito de assaltar e depois tentar matar um taxista com a ajuda da namorada, que tem 16 anos. A adolescente revelou, inclusive, que era ela quem portava a marreta, mas diante da hesitação, o investigado imputável tomou-lhe a marreta, teria lhe dito, vamos terminar o que combinamos, tomando-lhe a marreta em seguida e desferindo os golpes contra a vítima. Câmeras de segurança do bairro São Pedro, região centro-sul de Belo Horizonte, mostram a dupla fugindo do local do crime. Arli seria o primeiro, de moletom. A namorada vem logo atrás, com um gorro na cabeça. As roupas e a marreta foram encontradas na casa dos suspeitos, que já tem histórico criminal. Ele, na verdade, é um criminoso contumaz na prática de crimes patrimoniais. Foi preso, no final do ano passado, em flagrante delito, pela prática de um furto qualificado e também tráfico de drogas. Estava solto, em liberdade provisória, e voltou a praticar, em fevereiro e maio deste ano, novos furtos qualificados. Em relação a ela, há apenas uma ocorrência de uso de drogas. Fotografias tiradas em uma das manifestações feitas em Belo Horizonte por grupos contrários à Copa do Mundo, mostram Arli em meio a integrantes dos Black Blocks. Ele parece ser amparado após ser atingido por uma pedra. Segundo a polícia, não há comprovação da participação do suspeito em quaisquer dos crimes cometidos durante os atos. Quarta-feira, marcada por três mortes por atropelamento em vias movimentadas à capital. O primeiro acidente envolvendo um ônibus e uma moto aconteceu aqui na avenida Presidente Carlos Luz, à altura do bairro Ouro Preto. Segundo a polícia militar, com o choque da batida, os dois ocupantes da motocicleta foram parar debaixo do coletivo e não resistiram aos ferimentos e morreram no local. O segundo atropelamento aconteceu no centro da capital. De acordo com a polícia militar, o homem estava na faixa de pedestres quando foi atingido pelo coletivo. A polícia investiga as causas do atropelamento, já que testemunhas contaram que o homem de 34 anos, natural do estado de São Paulo, teria se jogado na frente do veículo. O trânsito precisou ser desviado para apenas uma faixa. O motorista do coletivo ficou bastante abalado e não quis gravar entrevista. Uma jornalista argentina de 26 anos morreu em um grave acidente na BR-381 em Oliveira, região centro-oeste de Minas. Segundo a polícia rodoviária federal, o carro alugado pela equipe jornalística capotou e caiu uma ribanceira após outro veículo bater na traseira. A jornalista e mais dois colegas de trabalho, também argentinos, voltavam para Belo Horizonte após a cobertura da partida da seleção sul-americana ontem em São Paulo. Os colegas das jornalistas estão em observação no Hospital Regional de Betim e apresentam estado de saúde estável. Já os dois ocupantes do carro que causou o acidente foram encaminhados para a delegacia de Oliveira. Um protesto na Avenida Afonso Pena dificultou a vida dos motoristas que passaram pelo centro de Belo Horizonte hoje. O grupo de 150 pessoas ocupou os dois sentidos da Avenida Afonso Pena em frente à Prefeitura de Belo Horizonte. As famílias, ligadas a ocupações da região metropolitana, armaram barracas na Avenida. A polícia militar acompanhou de perto a manifestação e não registrou qualquer tipo de incidente. O trânsito teve que ser desviado, o que provocou um grande congestionamento. Delegados da Polícia Civil em Minas fazem uma paralisação de 12 horas que está prevista para terminar às 8 da noite. De acordo com o sindicato da categoria, só as ocorrências mais graves estão sendo atendidas. O ato é pela falta de continuidade das negociações. Uma reunião está agendada para acontecer em Juiz de Fora. O Dia Nacional do Bombeiro foi comemorado hoje pela corporação com atividades em todo o estado. Em Belo Horizonte, a homenagem foi realizada na cidade administrativa com a entrega da medalha Mérito Profissional. A homenagem simboliza o que marca a trajetória de cada militar no exercício da função. Uma profissão de risco, de valorização da vida e de prevenção de acidentes. E como forma de alerta às corporações em todo o país, realizam a Semana Nacional de Prevenção. Em Minas, várias ações estão previstas com foco nos incêndios, comuns nesta época do ano, e na intensificação de vistorias. Em 2013, os bombeiros atenderam a mais de 334 mil ocorrências em todo o estado. Os incêndios e as explosões somaram quase 18 mil. O trabalho de prevenção de acidentes é responsável por 25% de todos os atendimentos realizados em Minas Gerais. E veja a seguir suspeito de agredir criança, é agredido também na prisão. E ainda o alerta para o uso de smartphones em locais públicos. O Ban de Minas volta já. Jornal Ban de Minas Jornal Ban de Minas Jornal Ban de Minas Jornal Ban de Minas Jornal Ban de Minas